Mais uma vítima do violento futebol brasileiro. Gabriela Nelly, de 23 anos, morreu. Ela que foi atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro, porque a polícia estava tentando separar uma briga ali de dois torcedores do Flamengo com torcedores do Palmeiras, que identificaram. Jogou gás de pimenta no meio da confusão. Estilhaços de uma garrafa de vidro acertaram a Gabriela. Ela foi internada, estava precisando de doação de sangue, e veio a falecer. Essa mensagem que você pode acompanhar é do irmão dela, o Felipe Nelly. Obrigado a todos que oraram pela minha irmã, mas ela foi morar com o Papai do Céu. Tem coisas que acontecem que estão além do nosso limite de entendimento, sem o quanto você lutou cada segundo, e você, de fato, sempre foi uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja a nossa família. A prima dela também confirmou a TV Bandeirantes, e, infelizmente, o futebol brasileiro só toma providências para algo de violência quando vem alguém a falecer. Talvez agora tenha uma medida diferente, mas precisava chegar nesse nível. O que é mais dolorido de tudo isso é que as pessoas que provocam esse tipo de briga não são elas que são atingidas, são pessoas inocentes. Ela estava na fila, no portão A, para poder assistir o jogo no Allianz Parque, e perdeu a vida, porque quis acompanhar o time que ama. Vocês acham mesmo que está liberado tudo no futebol? Fica a reflexão.